Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vim trazer um vídeo muito legal aqui para o canal, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Hoje a gente vai assar castanhas, gente, na beira do rio. Castanhas que a gente estava juntando durante bastante tempo, durante esse ano todo, da época do caju, né? E hoje a gente vai assar na beira do rio. Vou levar vocês junto comigo, espero que vocês gostem. Se você gostar desse tipo de conteúdo, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal e não se esquece de ativar o sininho de notificação para você se avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui e são vídeos muito legais, tá bom? Então, vamos logo para o vídeo e espero muito que vocês gostem. Tem que ter um pauzinho para mexer, né, bicha? Tchau, tchau. 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 que é a porta Quando o leite dela Começa a saltar Não precisa mais ficar atiçando o fogo Porque ela mesmo vai Queimar Não precisa mais ficar atiçando o fogo Depois, gente Quando ela já estiver assando A gente vai virar ela E colocar no chão Que é pra ela não queimar, né? Esse aqui é o rio, gente Aquele rio que eu já gravei vídeo aqui Só que aqui é um pouco mais pra baixo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não, deixa eu ver Não, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Agora ela já está queimando Bastante assim o óleo E está cheiroso Ih, quanta fumaça Cuidado Não espalha Depois, gente Depois, gente Eu vou mostrar pra vocês também Eu quebrando as castanhas Porque o Antônio está assando Depois, gente Depois, gente Depois que ele terminar de assar Ele vai jogar a tarrafa no rio Pra ver se subiu alguma piaba Agora na chuva Aí eu vou quebrar as castanhas Aí eu vou mostrar pra vocês também Pegar a água Pra jogar as castanhas Pra jogar nas castanhas Porque já está bem quente ali A altura do fogo Com certeza vai queimar Não tem como não queimar Acho que está bom Já está tudo pretinho Só virar agora Está quente Agora é hora de jogar a água Precisa, não? Ainda não Então vai ficar ali, né? Queimando É porque é assim, gente A gente mesmo faz as corra aqui E vamos fazendo no... No olhômetro, né? Tente se está bom É que a gente tirou logo Porque já estava muito quente A gente estava com medo de queimar Mas está assim E aqui o fogão Bem alto Será que vai ficar alguma cru? Tem que esperar elas esfriarem bastante, gente Porque senão ela queima Que é uma beleza Queimar a pele, tá, gente? Porque tem um leite Colocar mais o restinho Deixa eu mostrar para vocês aqui Que eu trouxe também esses Macaúba Que elas já estão secas Não prestam mais para comer Só que o Antônio vai quebrar depois Para mim tirar o coco delas Macaúba Não sei se vocês já ouviram falar Mas ela tem um coquinho dentro Muito gostoso O Antônio vai quebrar para mim depois Eu não sei Se eu vou conseguir mostrar para vocês tudinho Porque eu vim gravar E não prestei atenção Como ela estava descarregando, né, gente? Mas vocês sabem como eu sou Mas eu vou tentar mostrar o máximo Para vocês O que der, né? Cuidado de não ficar a sua cabeça Muito perto do fogo, não Deixa eu começar a espocar Bom, essas aqui já apagaram Agora é aquelas ali Cuidado para não lhe queimar Quente E é isso, gente Eu vou dar pausa Um pouco de pausa aqui no vídeo Que é para dar para mim Mostrar para vocês Depois eu quebrando as castanhas, né? Mas ele está assando ali o restinho Já tem umas assadas Quando ele tirar Que eu for quebrar Eu mostro para vocês Aí, galera Já foi toda assada, ó Está aqui toda assadinha Só está dando uma esfriada ali, ó Antônio já apagou o fogo também, né? Porque a gente tem que apagar Está dando uma esfriada Que é para a gente levar No balde Que eu vou quebrar lá Pé da ponte, viu? Não vou ficar aqui nesse lugar Que é mais afastado, não Quebrar lá Pé da ponte Vocês vão ver aí Eu quebrando Agora O que é mais afastado? É mais afastado? É mais afastado? É mais afastado? Então, eu vou agora O que é mais afastado? É mais afastado? Tchau. 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 Acho que é com óleo que sai. Óleo e sabonete. Uhum, deve ser. Ó, sai bem inteirinho. Ó o tanto que eu já quebrei, ó. Bem pouquinho, mas ainda falta um balde cheio. Falta muito. Quando eu quebrar elas todas, eu volto pra mostrar pra vocês. Porque aqui vai levar bastante tempo pra me quebrar. Quando eu quebrar tudinho, eu volto pra mostrar pra vocês, viu? Gente, eu acabei de chegar em casa. Desculpa eu não ter gravado o encerramento do vídeo lá no Rio. Mas é porque eu realmente esqueci que eu tava quebrando muita castanha, né? Acabei esquecendo, mas tá aqui, ó. O resultado do nosso assado de castanha. Tem bastante castanha, gente, ó. Deu bastante. Esse potinho aqui quase cheio. E eu vim encerrar o vídeo aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico com muito carinho pra vocês. Um beijo, tchau e até o próximo.